E olha só, mais cedo a Camila conversou com o Dom Jaime Spendler, presidente da CNBB, que ele falou sobre a campanha que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil lançou para ajudar o Rio Grande do Sul. Vamos ver. É interessante como o Evangelho sempre de novo nos recorda. Cuidado, prestai atenção, estejam atentos. A vida exige cuidado, em todos os momentos e em todas as situações. É verdade que a campanha, é tempo de cuidar, ela sempre tem um foco muito próprio. E certamente nesse momento histórico que estamos vivendo, nesse presente, precisamos cuidar das nossas comunidades, do nosso povo, das pessoas que sofreram na carne a tragédia destas chuvas torrenciais que caíram sobre o Rio Grande do Sul. Uma atenção especial, o direcionar talvez a própria campanha para atender tantos, tantos flagelados. Essa solidariedade que se expressa em diferentes níveis, ela certamente é mais do que necessária. É uma urgência. Temos, sim, as necessidades básicas, e aqui me recordo, alimento, colchões, roupa de cama, o pessoal começa a retornar para as suas casas que não encontra nada. Móveis, utensílios, talheres, coisas simples para o dia a dia, né? Isso se faz necessário, aliás, nesse sentido, a nossa Caritas, aqui a Arquideucesana, começou ontem a fabricar rodos, rodos muito simples, de madeira mesmo, porque os rodos que nós encontramos no comércio aí, às vezes cabos de plástico, coisa que valha, não tem a resistência suficiente para tirar o lodo de dentro dos espaços das casas, né? Mas essa solidariedade, eu diria assim, ela também se manifesta através da oração, sim. Nós nunca podemos perder a dimensão da oração e da fé, até porque a promessa de Jesus, né? Eu estarei convosco, sempre.